Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo aqui do Investir com Sim. São 8h31 da manhã do dia 13 de junho de 2024, a demora ali foi estranha, né? O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, certo? Link da lojinha também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas no canal, abertas, tanto na aba Comunidades do YouTube, quanto nos vídeos ali da análise e no Instagram do canal, arroba Investir com Sim. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Fechamento de ontem negativo do portfólio, volume fraco, nenhum sentido na oscilação negativa para o mercado como um todo, tá? Mais uma narrativa, mais narrativa sensitiva, de feeling, percepção e sentindo que a tentativa de manter algum nível de consistência, eles estavam falando do apocalipse até agora, os dados estão vindo positivos, CPI e IPCA, então, assim, sobra isso, sobra feeling e nananã para explicar a tentativa de não, a gente estava dizendo algo que fazia sentido da recessão, da queda, da estaciflação, o diabo que eles estão inventando nesse momento, mas zero de racional o foco na tese de investimento, justamente nos dados recebidos, e a gente teve vários aqui, especialmente nos Estados Unidos, bem positivos. Há bem positivos, questionável, bem positivos, mas na minha visão, bem positivos. Acontecimentos, a gente tem aí um fator interessante aí que eu achei, que não tem especificamente nada com o mercado aqui, mas acho que ajuda a pensar mercado financeiro e bolsa, tá? A XIM aumentando os preços em produtos chaves, superando aumentos, aí tinha a Mizarra, que seriam ali as competidoras, ainda assim, muito longe de serem competidoras, porque são muito mais caras comparativamente à XIM, tá? Mas colocando ali, aumentando o preço nas categorias chaves, a matéria coloca como isso aí é pré-IPO, que eles estão para abrir capital em Londres, pré-IPO para inflar o faturamento. Eu daria uma olhada no custo de mercadoria vendida, para quem estiver curioso, porque me parece um movimento ali que com abertura de capital a gente tem um aumento de escrutínio sobre operação, aumento de lupa sobre operação, tá? Com o IPO, tá? Que pode ser um fator, porque uma vez que o custo de mercadoria vendida venha absurdamente baixo, justamente justificando os preços que eles vendem muito mais baixo, o plano pode vir a ser um modo de evidenciar a transgressão no que tange direito o trabalhista especificamente, tá? Como o uso de trabalho infantil, mão de obra e o Iyghur, tá? Aquela população muçulmana de decidência turca que vive em Xinjiang, na China, aquilo ali pode ser evidenciado por um custo de mercadoria vendida muito baixo, custo de mão de obra muito baixo, tá? Ou matéria-prima de fonte não idônea, que volta a reforçar, tem toda uma produção de algodão, se não me engano, ali na região de Xinjiang, que também é usado muito como fonte de matéria-prima para esse tipo de produção. Então, já foi feito inúmeras declarações e pontuações por instituições que vivem de justamente avaliar a condição de trabalho e por aí, vai sobre a Xin. Então, assim, acho que a motivação para o aumento de preço é muito mais desse lado, de manter margem, tendo que revisar ali a base de produção deles, do que propriamente a ideia de tentar inflar faturamento no pré-IPO, mas vale a pena dar uma olhada, só imaginando aqui com base no que se vê ali da operação. Independente e relevante, afeta a zero a gente aqui. São Carlos acertando venda de 30 ativos de varejo por aproximadamente 486 milhões de reais, tá? Aí o positivo ou negativo teria que avaliar, ele não é uma operação que a gente acompanha. CPI, o Consumer Price Index e o Core CPI, o núcleo do, aspas aí, IPCA americano vindo abaixo do esperado e os últimos 12 meses em queda nos Estados Unidos, ambos vindo abaixo do esperado, o último 12 meses ali em redução contínua, está o acumulado positivo e alinhado com o contínuo arrefecimento da inflação, o FED mantendo juros, algo bem dentro do esperado aí, dando direcionamento de provável um corte em 2024 e quatro cortes, se não me engano, em 2025, basicamente menos cortes nesse ano vigente e mais cortes no ano seguinte, então basicamente só atrasando ali o processo de corte da inflação do que se tinha tempos atrás, tomada de decisão database, então assim, eles têm tomada de decisão com base em informação, em dados que vem sendo divulgados, então não focaria muito na estimativa, porque isso daí vai mudar à medida que os dados vão chegando, certo? Pode ser uma coisa mais redução de corte, menos redução de corte, dependendo de como for o comportamento de mercado de trabalho, inflação e por aí vai, que é o que a gente tem visto até agora, tá? Então continua alinhado especialmente com os dados recentes, aí eu cito ali o CPI, aumento do desemprego e por aí vai, denotando continuidade do arrefecimento inflacionário, tá? O Campos Neto aqui no Brasil, sinalizando que aceitaria ser ministro da Fazenda do Tarcísio, que não vai ocorrer, tá? Que não vai concorrer o Tarcísio, não vai concorrer a presidente, mas está aparentemente montando a equipe, tá? Eu vejo esse movimento como um fortalecimento de uma boa opção para 2026, caso venha a ter a concorrência do Tarcísio. Eu sei que se tem uma coisa que dá para confiar é palavra de político, então se ele diz que não vai concorrer, ele não vai concorrer, certo? Mas se por algum acaso ele vier, sei lá, ser tocado por um anjo ou alguma coisa do gênero e resolver concorrer, esse daqui eu vejo como um movimento positivo. Ainda é muito etéreo para que ele compor ideias de para onde vamos, mas isso daqui abre uma vertente ali bem positiva versus o status quo, o momento atual, né? Ainda nele, recebendo um prêmio de melhor banco central do ano em Londres, isso daí eu acho que vem para mostrar ali muita fala de, ah, Campos Neto, tendência, o que ele vem conduzindo de política monetária, vem alinhado com o momento que a gente vive, fala-se bastante, a gente que não entende política monetária, mas o que ele vem conduzindo de política monetária, vem alinhado com o que a gente tem visto no cenário econômico brasileiro e não é reconhecido só por mim, economista e outros economistas, é reconhecido pela revista Central Banker, que premiou eles, acho que em março saiu a notícia, agora ele vai receber a premiação, melhor banco central do ano. Então, assim, a vibe toda de querer colocar como ele é tendencioso e bababá é querer colocar culpando os outros por uma má condução de política fiscal aqui no Brasil, que não tem absolutamente nada a ver com a política monetária. No executivo, a gente tem a Polícia Federal indiciando o ministro Juscelino Filho, que já vem com essa bola de neve crescendo há bastante tempo, por suspeita de corrupção na Codevasp, novamente, Codevasp não é novidade que ali tem esse tipo de coisa, o União Brasil Partido do Ministro apoiando o ministro veementemente, o Lula dizendo que isso não quer dizer que ele fez algo errado e que ele tem o direito de provar a sua inocência. Aqui eu imagino que ele é dizer, provar que o foro competente não é o de Curitiba, quatro anos depois da pergunta ter sido feita, após a condenação em várias instâncias, perto da prescrição do crime, certo? Não é certeza que seja isso que ele quer dizer, mas é só um chute baseado no passado evidenciado aqui no Brasil, tá? A Vale, com nova proposta para acordo de reparação pomariana, falando ali em 140 bilhões de reais, a última foi recusada, não lembro qual era o valor. A União Europeia deve impor tarifas sobre veículos elétricos chineses até 38%, pelo que eles falam, mais uma segurada no crescimento global e da China, tá? Uma vez qualquer aumento de fricção em comércio internacional, não só no comércio internacional, mas nesse caso em comércio internacional, resulta ali em efeito restritivo em montante negociado no curto prazo, tá? Além das represálias já declaradas pela China sobre modelos europeus, que deve, novamente, reduzir ainda mais, comex ali, demanda por matéria-prima e por aí vai, falando aqui de Mercedes, BMW e por aí vai, tá? Não sei se Rolls-Royce vale a pena citar aqui e Bentley, mas esses modelos aí em geral, tá? O volume de serviços aqui no Brasil acima do esperado em abril, 0,5% de crescimento versus março, 5,6% ano contra ano, hoje se encontra 12,9% acima do pré-pandemia e 0,7% abaixo do pico em dezembro de 2022. Vale a pena considerar que dezembro é uma data sazonalmente mais forte, então dezembro de 2022, a gente tem ali que comparar, tá um pouco abaixo, mas sazonalmente, ridiculamente mais forte do que esse momento de junho, tá? Que o máximo que tem aí de sazonal é festa junina, olha a cobra, é mentira. Ativos que eu tô observando mais de perto, muito bobo, né, cara? Ativos que eu tô observando mais de perto com base no fechamento de outro, tudo, virtualmente tudo, saímos de Narnia, estamos entrando, estamos entrando em outro mundo, é completamente mais viajante do que só um leão que fala dentro de um armário, tá? Dúvida, dúvida, eu tô sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensadora supera como meta detalhe, quem não entendeu a referência do leão e do armário, por favor, não acho que vale a pena perder tempo, mas eu tenho sobrinha, então eventualmente acontece, deem uma olhada aí no Wikipedia do que se trata ali de Narnia, que vocês vão entender qual é a referência. Valeu, galera, beijão!